Salve galerinha, tudo beleza? O Edu tá de volta com mais um vídeo e hoje eu venho com a ideia de um suporte para celular Mas não é aquele suporte em que a gente coloca para assistir um filme, uma série ou os vídeos aqui do canal Aprenda com o Edu É um suporte para a gente colocar o celular para carregar na tomada, claro né? Se é para carregar o celular, claro que é na tomada Mas esse suporte é aquele que ficou bastante conhecido aí porque as pessoas fazem reutilizando embalagens com tecidos E dessa vez eu vou fazer aqui de um modo diferente aqui, de um jeito que eu acho bastante estiloso para vocês aqui do canal Aprenda com o Edu E se você está curioso de como eu fiz esse suporte, é só continuar assistindo esse vídeo até o fim Então vamos lá? Confira aí! Então, para você começar a fazer o seu suporte, a primeira coisa que você vai precisar é de um pedaço de papelão E do seu celular para poder tirar todas as medidas necessárias Só que como eu estou utilizando o meu celular no momento para gravar todos os meus vídeos E eu vou utilizar então um molde que eu fiz aqui com um pedaço de madeira só para simular o meu celular Mas no caso vocês vão estar utilizando o seu aí Coloque o celular agora sobre o papelão Para esse estilo de suporte vai ser necessário deixar um espaço na parte de cima do celular Onde vai ser colocado o carregador E o espaço na parte de baixo também Onde eu vou fazer um suporte circular para enrolar o cabo do carregador Então vai ser 25 cm de comprimento Por 9 de largura Então na parte de cima você já aproveita e pega seu carregador Para circular o formato dele E na parte de baixo eu vou fazer a marcação para depois fazer a base de onde vai ficar o celular Marque dois riscos no tamanho de 3 cm Agora com um estilete ou então uma tesoura corte sobre todas essas marcações E se o seu papelão for bastante fino assim como o meu Faça outro molde como esse daqui para depois colar formando um só Outro material que vai ser preciso também é o rolo de papel alumínio ou plástico filme E sobre ele corte um tamanho de 2,5 cm E esse círculo vai ser preciso para colocar aqui na parte de baixo E depois enrolar o fio sobre ele Só que esse círculo é muito grande Então vai ser preciso de um menor E para fazer isso é cortar e unir as duas pontas com cola quente E sobre ele eu vou colar um círculo de papelão no tamanho maior Para poder esconder os fios Agora que já temos todas as partes prontas Vamos começar a colar Para depois customizar Una os dois pedaços maiores com cola de papel mesmo E o pedaço de rolo junto com o círculo maior E dessa vez com cola quente Porque essa parte vai precisar de ficar mais resistente E essa parte maior do suporte Eu vou revertir tudo com EVA na cor cinza Então para ficar perfeito Só é deixar algumas bordas Para depois você dobrar para dentro E nessa parte vazada Com o estilete Faça um corte no formato de X Corte também nesses dois risquinhos de baixo E com a cola quente também Cole essas pontas para dentro E finalize tudo colando EVA também desse outro lado Nessa outra parte que também precisa ser vazado Você vai cortar também com estilete Só que dessa vez circulando ao redor Agora eu vou fazer a base Em que vai apoiar esse celular E para fazer vai ser preciso de outro pedaço de papelão E vai ter neles várias medidas A primeira é a largura do celular Que no meu caso vai ser 9 centímetros Eu vou deixar um tamanho maior Só para não ficar apertado E aqui eu vou colocar 5 centímetros Vai ser o tamanho que ele vai ficar sobre o celular De um lado e do outro Feche esse retângulo E aqui na parte de baixo Coloque 2 centímetros Que vai ser a espessura do celular Do mesmo jeito de um lado e do outro Feche o retângulo novamente E com 1 centímetro de distância Da borda do segundo retângulo Faça uma outra marcação Na vertical No tamanho de 2 centímetros Nas duas bordas E na largura 2 centímetros também E aqui embaixo eu vou logo fazer o desenho Onde vai passar o cabo do carregador E para finalizar esse desenho É só fazer mais duas retas De um lado e do outro Do primeiro retângulo Com a largura de 3 centímetros Mais ou menos Agora só é cortar tudo Sobre as marcações externas E não a interna Porque A marcação interna É só para dobrar E dobrando vai ficar Desse jeito aqui E do mesmo jeito Revista Esse papelão Agora eu vou utilizar Um pedaço de EVA Na cor branca E não vai ser preciso Revestir os dois lados Só apenas um Já está ótimo Porque o outro lado Vai ficar No lado de dentro E não vai ficar visível Agora para encaixar Essas duas partes Vamos passar cola Nessas duas pontinhas De baixo E encaixar Nessa abertura Que a gente fez no início Nesses dois risquinhos E nessas duas dobras Cole também No retângulo maior Formando um bolso Para colocar o celular Agora falta aquele círculo Que a gente fez no início E para colocar ele Aqui na parte de baixo Vai ser preciso primeiro Fazer uma marcação E nessa marcação Com estilete Vai fazendo furos Vai fazendo uma abertura Para poder encaixar ele aqui Porque se for colar Uma base com a outra Sem encaixar Ela vai ser fácil De descolar Então faça uma abertura Com estilete E antes de colar ele lá Eu vou revestir ele Com papel amarelo Tanto a parte de cima Quanto a parte de baixo Também E agora sim Com cola quente Coloque ele lá No lugar dele Nesse encaixe Que a gente fez Uma coisa que ficou faltando Foi fazer o furinho Para passar o cabo Do carregador Então como eu esqueci Eu vou fazer aqui Só com ferro de solda Mas no caso aí Corte antes com a tesoura Que fica mais fácil Agora para dar um detalhe a mais E ficar mais estiloso Eu achei legal Colocar o desenho De um raio Sobre esse botão Aqui embaixo E aqui Sobre esse bolsinho branco Eu decidi também Colocar o nome Suportec Um suporte tecnológico E desenhar também O celular Agora sim Ficou perfeito E está pronto O nosso suporte Para colocar o celular Quando estiver carregando Vamos fazer o teste Viu só o quanto é fácil Fazer esse suporte De celular A questão é que A gente vai fazendo Com um material simples Que é o papelão Depois o EVA E aos poucos Vai formando Esse suporte Que ficou bastante estiloso E se você gostou Desse vídeo Deixa o seu gostei E se inscreva no canal Para fazer parte Da turma Clicando no sininho Para receber as notificações E se você tiver Alguma sugestão de vídeo Deixe aqui nos comentários Para me estar anotando E fazendo aqui para vocês E no próximo vídeo Eu vou estar te ensinando Como fazer um suporte Para notebook Bastante resistente Feito com papelão também Então se você quiser assistir Não deixe de se inscrever No canal Porque logo logo Eu estou postando esse vídeo Valeu E até a próxima Tchau